E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Playing Games BR, aqui quem fala é o RZ. E nós vamos aqui começar a primeira, o primeiro vídeo sobre um personagem feminino do Mortal Kombat, no caso aqui a Kitana, certo? Bem, vamos começar aqui com... Bem, a Kitana eu não tenho muito assim de técnica pra falar, essas coisas, acho que eu vou falar só mais de combos mesmo, que eu não jogo muito com ela, mas eu sei alguns combos que eu vou passar aqui pra vocês, certo? Bem, a única coisa de técnica que eu vejo o pessoal fazendo nos campeonatos e tal, é exatamente usar muito o leque, mas não o leque assim normal, usar muito isso aqui, o leque pulando, você pular e dar o leque, mas eles fazem muito rápido, né? É porque eu tô... não sei fazer tão rápido quanto eles fazem, mas... Quanto mais baixo for, melhor... Entendeu? Melhor porque o adversário vai ter que defender com certo cuidado, certo? Bem, de técnica assim, de algo relevante dela, acho que é isso. Vamos direto ao combo aqui, aos combos que é o que eu sei mais sobre elas, certo? Vamos lá. Bem, é... Vamos começar aqui com um combo relativamente simples. É esse aqui. 23%. Pra frente e bola, depois quadrado, que faz isso. Depois você vai fazer triângulo, no caso, soco forte. Depois... Opa! Depois você vai fazer isso aqui, que é pra baixo, pra frente e triângulo. Então vamos recapitular. Pra frente, bola quadrada, ou seja, pra frente, chute forte, soco fraco. Depois, triângulo, que é o soco forte. Depois, pra baixo, pra frente e triângulo. Beleza? Que é esse golpe aqui. Então vamos juntar tudo, vamos lá. Tá aí o primeiro combo de Kitana, 24%. Tem uma extensão desse combo aqui, que é esse aqui. Viu a diferença? Bem, a diferença foi que, depois disso e disso, eu não fiz direto esse golpe. Eu fiz o... O leque. Depois do leque, aí sim eu terminei com... Isso aqui. Certo? O leque é pra baixo, pra frente e quadrado. No caso, pra baixo, pra frente e... Soco fraco. Então vamos lá de novo. Esse é o último combo que eu fiz agora. Opa, fiz errado. Opa, esqueci de novo. Aí, agora foi. Beleza? Então, primeiro isso. Leque. Opa, errei. Isso. Eita, tá difícil, hein? Aí, leque. Depois, isso aqui. 31%. Beleza? Vamos partir pro próximo vídeo. Opa, próximo vídeo, ó. Pia aí, o lezado. Vamos para o próximo combo. Bem, o próximo combo é... Vamos começar com o triângulo pra trás. Que é esse aqui. No caso, o soco forte pra trás. Segurando pra trás. Depois disso... Logo depois disso... Dá o leque. Não precisa fazer nada. Só o leque. Fez o triângulo pra trás. Leque. Certo? Depois disso, a gente vai soltar outro leque. Ou seja, pra baixo, pra frente e quadrado. Ó. Fez uma vez. Fez outra. Beleza? Bem, depois disso... Bem, depois disso... Aí, vira? Depois disso, eu fiz o seguinte. Depois do segundo leque, que foi esse. Eu dei triângulo... Opa. Eu dei triângulo e outro leque. E por último, triângulo e isso aqui. Então, vamos juntar tudo. Que a gente vai ter o nosso combo. Primeiro leque. Opa, errei. Vamos lá. Primeiro leque. Segundo leque. Foi. Viu? Aliás, são três leques, né? Três golpes com... Três golpes desse aqui. O primeiro é em cima. O segundo aqui embaixo. Aliás, aí. Primeiro aqui em cima. Segundo embaixo. E... E o terceiro também embaixo. Beleza? Fazer de novo aqui pra vocês. Tá dando um pouquinho de lag aqui. Que meu notebook é ruim pra caceta. Mas vamos lá. Aí, beleza. Trinta e nove por cento. Ok? Então, vamos para outro combo aqui. Bem. Nesse outro combo aqui. É o combo mais complicado que eu sei dela, certo? Então... É eficiente. Ou seja, tira muito dano. Mas dá um pouquinho de trabalho pra fazer. Mas treinando, a gente consegue tudo, né? Então, vamos lá. Bem. A gente vai começar com isso. Isso é... Pra frente, triângulo. Quadrado. Segura pra frente, aperta triângulo. Depois, quadrado. No caso, segura pra frente. Soco forte, depois soco fraco. Bem. Depois disso, a gente vai dar um pulo. E... Bola ou triângulo. Ou seja, soco forte ou soco fraco. Tanto faz. Pra ele dar... Essa quicada aí que vocês estão vendo. Beleza. Depois disso, você vai dar... Apertar X. Depois de você apertar X, você vai soltar um leque. Beleza? Vou fazer aqui pra vocês verem. Opa. Fazer isso. Ok? Beleza. Você viu que ainda dá pra continuar o combo, certo? Então, vamos continuar. Depois disso, você vai fazer isso. Triângulo. Certo? Depois de triângulo, você vai apertar duas vezes pra trás e triângulo. Que é isso aqui. Que é duas vezes pra trás e... Soco forte. E triângulo. Né? Beleza. Depois que o personagem estiver assim, você vai pra cima dele. E... Pra trás e triângulo. E dar o leque em cima. Depois disso... Estou percebendo que é longo o combo, né? É meio difícil, mas... Tira um bom dano. Depois daquilo ali, depois disso... Que já é na metade do combo. Isso. Você vai fazer o que você já sabe. Isso. Que eu já expliquei no outro combo. Então, vamos juntar tudo. E vocês vão... Vão entender, certo? Vamos lá. Errei só o final. Que era... Que era isso aqui. Mas... Vocês viram que já dei um bom dano, né? Vamos tentar de novo. Opa! Errei o tempo. Vamos lá. Até conseguir. Aí, beleza. 41%. Tá vendo aí? Esse aí é o combo que eu queria mostrar. Que é o que tira mais dano. Que eu conheço. Vamos aqui fazer de novo. Acho que ainda dá pra continuar esse combo, hein? Acho que eu esqueci de ir uma coisa. Vamos ver? Deixa eu ver se eu esqueci de ir uma coisa no combo. Olha aí o que eu esqueci. Tá vendo? Antes dele cair no chão, ainda dá pra dar um último leque. Mas vocês que sabem aí o quão difícil é fazer isso. Se vocês... Até porque não é tão... Há tanta diferença de dano não, né? Vocês podem optar por fazer algo mais simples. Beleza? Vocês entenderam? Então vamos para o próximo combo. Que é praticamente esse combo que eu fiz agora. Só que com uma coisinha que eu vou mostrar agora no começo. Que seria... Que seria esse aqui. Bem, esse combo a gente vai começar com... Com... Triângulo quadrado. Depois, a gente vai fazer uma coisinha diferente com o Kitana. Que é o que eu esqueci de explicar aqui. É esse aqui, ó. Se você segurar... Se você soltar o leque. Mas com a barra... Gastando uma barra de super. No caso, segurando... O botão de defesa. Junto com o golpe. Você vai soltar desse jeito. Certo? Mas... Qual é... O que tem de especial nisso? Bem, o que tem de especial nisso é que... Tem esse jeito. Mas você pode dar só um. Um leque. E depois... Dar mais de um leque. E o que... Isso é bom pra gente. Que o personagem... O adversário fica atordoado. E abre espaço para... Eu continuar a combo. Vocês viram? Beleza. Sabendo disso... Vamos encaixar ele naquele combo. Do combo anterior. Que eu mostrei. Certo? Então vamos lá. Então seria... Seria quadrado triângulo. Ou soco forte, soco fraco. E... Isso aqui. Pra cancelar... Em vez de... Cancelar que eu diga. Em vez de soltar dois. Pra soltar só um. Você vai... Você vai segurar o golpe. Assim. Segurar o golpe. Só que... Antes que dê tempo dela soltar o outro. Você vai dar... Dois passos pra frente. Só isso. Beleza? Dois passos pra frente. Que... Você cancela. Certo? O segundo leque. Beleza. Depois disso... Depois de fazer isso... Você vai pra cima. E... Faz o combo que eu ensinei agora. Certo? Olha aí. 43%. Beleza? Então vamos... Pra terminar o vídeo. Vamos fazer esse combo inteiro aí. Pra vocês... Pra vocês verem aí. 48%. Bem... Vocês viram que foi 43% e agora foi 48%. Isso tudo porque... Entre os combos... Entre esse combo... A diferença é que eu fiz o... Essa voadora aqui. Eu fiz duas vezes. Eu fiz agora aqui no começo. Opa. Desculpa. Não. Eu fiz aqui no começo. Pera aí. Eita. Eu fiz aqui no começo. E fiz aqui de novo. Entendeu? Eu fiz duas vezes aquele... O... A voadorazinha. Só isso. Adicionou... Deixa eu ver. 43% pra 48%. Adicionou 5% de dano ao nosso combo. Entendeu? Mas aí... Nem sempre você vai ter... Vai ter a oportunidade de... De entrar com o voador no inimigo, né? Então... A gente... A gente... Varia, né? O dano do combo. Certo? Então eu acho que... Pra Kitana... Isso aí pra vocês treinarem e... E etc. Tá bom. É o que eu sei dela. Eu não saberia... Ela tem outros golpes como esse aqui. Que é pra baixo e pra trás de X. Ela tem pra baixo e pra trás de bola. Aí você pode variar... Opa... Você pode variar entre isso... Que é embaixo... Isso aqui... Isso aqui... E variando os golpes dela. Bem... Se gostou do vídeo... Dá aquele joinha... Se gostou muito mesmo... Bota meus favoritos aí... Pra ajudar... Se inscreve no canal... Que eu vou ficar postando... Mais vídeos... Como esse... E como os anteriores... Sobre... Cada personagem... De MK... Que eu souber jogar... E que vocês... Pedirem pra eu fazer... Então... Peçam... Que... Eu faço... Ok? Então... Valeu... Abraços... É isso aí...